Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh, 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 ai Escute o som do nosso peito anúncio O que é que está medida? A faculdade do sangue é Jesus É com toda a minha vida O que é que está medido? O que é que está medido? É um mês de sorte de emoção Mas a gente tem que só com ele Quando você dá uma casa Vou se derrubar O que é que está medido? O que é que está medido? Vai despojar meu coração Mas eu tenho que alcançar meu coração É bom dia, foi meu meu povo É bom dia, foi meu povo É bom dia, foi meu povo Olá, meu povo Pode acreditar Que coisa brilha meu corpo É de algum dia É o fim, é o fim, é o fim E agora, minha gente, joga a mão pro Rota aí, joga a mão pro Rota aí E agora, minha gente, joga a mão pro Rota aí É só escoar, é sempre o pôr em relousão É só escoar, é sempre o pôr em relousão É sempre o pôr em conta da vacaça Com tudo o pão, não vou deixar o pôr em galar Mas é o pôr em colar em pé Sem coração, é sempre o pôr em curaça É o quê? É o quê? É o quê? Bando do nosso bairro da nossa O Bando do nosso ca 돌�IZAR A que tem tem que ter as sagras entre as sagras De que espírito já Não espera, meu povo Bando do nosso bairro da nossa Dizbrando a questão Certo que a gente tem, de que se star Rail Obbora, 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 obbora! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maravilha Maravilha, hoje é dia de incorporar na avenida Hoje é dia de todo mundo incorporar na avenida Vou deixar vocês A palavra Do nosso querido, amado, idolatrado O presidente Everton Cebolinha Pode aplaudir Pessoal, boa noite, boa noite Boa noite a todos, boa noite OEMB Boa noite Faculdade no Samba Feliz em rever o OEMB de novo Depois de dois anos e meio É difícil Acho que tá todos emocionados hoje Depois de De muito tempo Enfim, de tudo que aconteceu De tudo que a gente viveu Mas Tamo seguindo nossa trajetória Quero agradecer Imensamente a minha comunidade Chegou em peso hoje Tá muito feliz Isso que é o mais importante E como eu tô falando aqui pra todos Hoje A gente tá numa semifinal Dia 9 tem o segundo jogo da semifinal E no dia do desfile é a final Tão contato com vocês aí Certo pessoal, vamos brincar Vamos ser felizes hoje Vamos cantar, vamos evoluir A gente conta com todos vocês Dentro desse processo todo que aconteceu Hoje é dia de se divertir Hoje é dia de se divertir Então Vamos lá Zona Sul tá em peso Zona Sul é nós Nós nascemos e crescemos No meio de gente baba Por isso que nós tomamos A faculdade do samba Vamos gente Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Toma cuidado com o balanço da galoa Você, quando for para a lagoa Toma cuidado com o balanço da galoa Você, faça tudo o que dizer Toma o alcanço do coração dessa mulher Você, faça tudo o que dizer Toma o alcanço do coração dessa mulher Você, quando for para a lagoa Toma cuidado com o balanço da galoa Você, quando for para a lagoa Toma cuidado com o balanço da galoa Você, faça tudo o que dizer Toma o alcanço do coração dessa mulher Você, faça tudo o que dizer Toma o alcanço do coração dessa mulher Você, faça tudo o que dizer Toma o alcanço do coração dessa mulher É isso! Show, 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 show! Vamos para a minha escola! Alô, Fernando Negão! Alô, bateria! É agora! É agora! É tudo com vocês! E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?